Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Uau! Ok! Uau! Uau! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e divertido! Vamos falar sobre dinheiro! Isso mesmo! Você sabia que o dinheiro, ele pode ser seu amigo? Mas só se você cuidar bem dele, né? Oh, puticocicinho! Que fofinho, mamãe, vai cuidar muito bem de você! E o que é o dinheiro? Dinheiro, garotada! Não é só papel e moeda! Dinheiro é o que a gente usa pra comprar o que gostamos! E o mais legal é que se a gente souber usar o dinheiro bem direitinho, dá pra comprar mais coisas lá no futuro! Mas, para isso, nós precisamos aprender a poupar! O Pepeu vai contar pra você a história do pote mágico! É isso aí, Pepita! Deixa comigo que eu vou contar essa história! Era uma vez um pote mágico! Mas não era qualquer pote não, hein, garotada! Era um pote incrível, diferente de tudo! Ele crescia todas as vezes que alguém colocava uma moeda e não podia tirar nenhuma moeda antes do tempo! E quanto mais moeda se colocava nesse pote, maior ele ficava e transbordava de tantas moedas! Mas se alguém tirasse alguma moeda antes do tempo... Uf! O pote voltava a ficar pequenininho de novo! Esse pote mágico é como se fosse a nossa poupança! Se guardarmos um pouquinho de dinheiro toda vez que ganhamos, o potinho, ele cresce! Cresce! E cresce! Agora você vai aprender como guardar dinheiro! Garotada, eu sempre guardo um pouquinho de dinheiro que eu ganho no meu cofrinho! Eu também, garotada! Ao invés de eu comprar doces, eu guardo meu dinheirinho pra comprar algo bem legal lá na frente! Legal, Robinho! E sabe o que é mais divertido? É que a gente pode competir pra ver quem guarda mais dinheirinho! É mesmo, Pepita! Cadê o meu? Aqui, ó! E deu! Nossa! Gente, guardar dinheiro é muito divertido! E ajuda muito no nosso futuro! É isso mesmo! E não precisa ter muito dinheiro, não! A moedinha que você tiver aí, ó! Você já pode começar a economizar com ela! Então, pessoal, que tal começar a guardar dinheiro hoje? Pode ser uma moedinha ou outra! E se você fizer isso, um dia você vai poder comprar aquele brinquedo, aquele presente que você tanto deseja! E aí, garotada! Gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou, deixe o seu super like! Até a próxima, pessoal! Olha, eu vou falar mais que você! É! Hoje, vamos falar de eleições! Você sabe o que são as eleições? A eleição é a escolha de alguém para ocupar um cargo ou para realizar alguma função! Você sabe para que serve uma eleição? As eleições servem para que as coisas funcionem corretamente dentro de um país! Ou seja, precisa de regras! Você sabe o que são regras? Por exemplo, parar no sinal vermelho é uma regra! Não jogar o lixo no chão também é uma regra! Muito bem, Barruzinho! Todo país precisa de regras! Ou seja, precisa de leis! Eu vou fazer uma lei para que cada criança ganhe um brinquedo todo dia! Eu quero também fazer uma lei que obrigue nossas mamães a brincar todo dia, 10 minutos por dia com a gente! Eu vou fazer uma lei em que todos os animais comam sobremesa! E eu quero fazer uma lei que obrigue a todos nós a não tomar banho! Imagina só, garotada! Se cada um dos brasileiros fossem criar as suas próprias leis! Ia ser uma confusão tremenda, né? Sabe por quê? Porque somos mais de 215 milhões de pessoas! Não dá, não! Sim, é mesmo! É por isso que precisamos das eleições! Para votar e escolher alguém ou algumas pessoas para nos representar! E como funcionam essas eleições? Bom, é assim! Os adultos votam naqueles candidatos que eles acreditam que vão fazer as mesmas coisas que eles gostariam que fossem feitas! É por isso que os candidatos precisam ter propostas! E o que é proposta? É o que aquele candidato fará pelas pessoas! Ou seja, quais as ideias de melhoria da vida das pessoas de um país! A melhoria da vida também dos animais! Inclusive, o que esse candidato vai fazer pelo meio ambiente! Tudo isso são propostas! Uh! E criança, pode votar? Nananina, não! Criança não pode votar! Só os adultos maiores de 16 anos! E outra coisa! Aqui no nosso país, o voto é obrigatório! Todo mundo adulto maior de 16 anos tem que votar! E por que que se fala tanto de partido? Pepe, 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 pepe... Barro, essa eu sei! Partido são grupos de políticos! Eles se reúnem pra defender algo! Ah, entendi! Ah, entendi! Exatamente, pepita! Parabéns! É isso mesmo! Vamos dar um exemplo pra você! Olha só! O partido do barro defende, por exemplo, que nas escolas tenham como lanche batata frita e hambúrguer. Já o partido da pepita defende que na escola o lanche seja salada de fruta e bastante suco. O nosso partido promete criar lanches deliciosos, maravilhosos, com bastante batata frita, hambúrguer e aquele molho delicioso por cima. Chega a bater! Então vote no nosso partido para promover esses lanches maravilhosos para nossas crianças! Vote no PHB, no partido do hambúrguer e da batata frita! Não, 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 não! Não queremos esse tipo de lanche para as nossas crianças! Esse lanche faz muito mal à saúde! É! O nosso partido, nós iremos criar um lanchinho saudável com salada e suco e muitos legumes! Vote no PSS! Partido da salada e do suco! Não! Vote no PHB ou no PBH! Não, não, não! É lanche saudável para as nossas crianças! Não, não, não! É lanche gorduroso para que no tempo de inverno tenhamos gordura para se proteger do frio! O que é isso? Que coisa mais sem nação! Não, você tá vendo? Não, isso não é legal, isso não é certo! Você tá sem condições de estar aqui, candidata! Oi, pessoal lá de casa! Se controle! Se controle! Se controle, deputado! Eu posso dar alguma coisa para o meu filho e para o filho dos outros também! Se não pegar! Ou seja, os eleitores, as pessoas que votam, precisam ouvir e prestar bastante atenção em cada uma das propostas de seus candidatos e dos seus partidos. Ou seja, tem que escolher as propostas que sejam melhores para a sua população. Uau! Eu não vejo a hora de crescer e poder votar! E eu também! E você, amiguinho, que ainda não pode votar! Você quer saber mais sobre as eleições? Eu vou te dar uma dica! Procure seu papai, sua mamãe, seu titinho, seu vovô, alguém que já vota, para ele te ajudar a falar mais sobre as eleições! Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! E vote no partido que é do outro partido no mundo! Vote em mim, por favor! Não, ninguém vai ter que comer! Você tá o fato no dia, não! É uma porra e uma gata brita! Você tem que comer! Você tá gritando em calar? Se controle, candidato! Calar! Calma, calma, pessoal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?